Como vocês podem ver, o combustível não tá marcando Tá marcando na reserva, tá vendo? E tem gasolina, tem combustível aqui que eu coloquei ontem Mas não marca O ponteiro fica lá embaixo Vamos tá resolvendo isso aí Então rapaziada, acabei de comprar aqui o sensor Comprei da marca TSA É uma marca boa A marca original é a Bosch Só que a Bosch tava um pouquinho mais cara Tava, se eu não me engano, 120 Essa aqui eu comprei aqui na cidade Por... Deixa eu ver... 65,40 E é uma marca boa Entendeu? Vamos tá colocando no lugar agora Acompanha o vídeo aí Vamos lá, a bomba fica localizada aqui, ó Abaixo do assento traseiro Tá vendo? Vamos tá suspendendo aqui Eu já deixei um pouco suspenso pra vocês verem Mas é só puxar aqui pra cima que ele sai Valeu? Ó Puxou pra cima e já foi Ele fica localizado aqui, ó Vamos tá tirando agora aqui pra vocês verem Isso aqui é uma peça original Tá tão suja Não tá dando pra enxergar Eu quero mostrar pra vocês uma seta que tem aqui Porque tem que colocar É... Na posição correta Tem uma seta Eu vou mostrar pra vocês aqui Tá vendo o selo aqui Original a peça Vou tá procurando essa seta aqui De tão sujo que tá Nunca mexi nisso aqui Bom rapaziada Então Vamos dar continuidade, né? Vamos desconectar esses cabos aqui Esses fios Esse aqui é fácil É só desconectar Puxar aqui E ele sai Não sei se eu vou conseguir fazer isso com a mão Eu vou dar um pause aqui no vídeo E já já volto com vocês, valeu? Eu vou tirar esse aqui Vou tirar esse aqui E os de lá Esses dois aqui, ó Deixa eu tirar esse aqui Esses dois aqui E já volto com vocês Mostrando como eu fiz Pronto, já desconectei esse aqui Esse aqui foi fácil Foi só puxar Deixa eu ver se foca aqui A iluminação não tá muito boa Porque eu tô aqui dentro do carro E não tá fazendo só Tá um dia chuvoso Mas enfim, vamos lá Aqui foi só desconectar Esses dois Esse aqui Você tem que segurar aqui No caso ele fica aqui Você pressiona ele e puxa Só que como o meu tá quebrado aqui, ó Eu tive que usar O auxílio de uma chavezinha Pra soltar aqui Da trava Essa partezinha aqui Eu tive que Afastar um pouco E puxar pra cima Conseguir soltar Valeu? Mas não tem segredo não Ele fica aqui É só apertar aqui No caso de vocês Acredito eu que não vai tá quebrado É só apertar E puxar pra cima Que ele sai, valeu? Agora vamos pra esses dois aqui, ó Esses dois aqui Pode acontecer de Quando vocês tirarem Esguichar um pouquinho de combustível Mas Não tem problema não, viu? Pode ficar despreocupado Inclusive eu aconselho Fazer essa manutenção aqui Com o tanque Na reserva Ou com pouca gasolina Esses dois aqui É praticamente a mesma situação Ele tem duas travinhas aqui, ó É só empurrar com a chave de fenda Quando você empurra aqui, ó Tipo um botãozinho Você empurra aqui E puxa pra cima Que ele sai Aqui, ó Tá vendo? Tem um azul E tem um preto Os dois são a mesma situação É só empurrar aqui Com a chavezinha E puxar pra cima Eu falei a vocês Que ia sair combustível Só tirei um pouquinho Já saiu Uma boa quantidade de combustível Aqui Eu peguei uma vasilha de Refrigerante Pra colocar aqui Pra não perder esse combustível, né? E também não molhar o carro todo aqui Então, rapaziada Já anoiteceu aqui Eu tô dando continuidade aqui Coloquei até um Uma luz ali Pra vocês enxergarem melhor Isso aqui já mostrei a vocês Como tirar Já tirei É... Aqui encheu de gasolina É... Só que Eu falei a vocês Que ia pegar a garrafa PET, né? Só que aí Quando eu tirei novamente Nem precisou Porque não saiu mais A gasolina que tava aqui Eu já limpei tudo E... Só ficou faltando isso aqui Que vocês vão enroscar Pra cá Nesse sentido aqui, ó Até ele sair por completo Valeu? Até ele sair por completo Saiu por completo É só Fazer uma focinha aqui Com a chave de fenda Que a bomba vai Subindo, ó Aqui eu já tirei Aqui eu já tirei Tá vendo? Deixa eu tirar o cabo aqui E a gente vai tirar ela Aqui, ó Só puxar agora Com cuidado Valeu? A gente tá fazendo esse reparo Na boia Então, rapaziada A peça fora do carro já Tá aí a bomba Vamos trocar somente Essa peça aqui, ó Que é a boia Ela que tá com defeito Pra gente fazer isso A gente vai ter que tirar aqui A gente vai ter que desconectar aqui Isso aqui é um encaixezinho Fácil de tirar Se desconecta aqui Na frente Aqui atrás E puxa pra cima Não tem segredo, não Pronto Já desconectei Agora pra gente tirar a boia Tem uma travinha aqui dentro Aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui dentro Com a chavinha pequena Você vai Afastar ela É porque não tá dando pra ver direito Ali, ela ali, ó Vai desencostar ela Dessa parte aqui Dessa Da bomba Desencosta ela E puxa pra cima Que ela sai Vocês podem ver que ela é encaixada aqui, ó Ela é encaixada É só tirar aqui a trava Que fica ali dentro E puxar ela pra cima Valeu Prontinho, rapaziada Já tirei a peça Essa é a peça ruim Como vocês podem ver Essa é a original Bosch Como eu tinha falado no início do vídeo Deixa eu ver se vai focar Aí É a Bosch Original Cumpriu seu papel aí Durante 10 anos Agora vamos tá Substituindo pela TSA Ela é menor Vocês podem observar Que ela é menor, né Mas vamos lá Colocar no lugar Só encaixar Do mesmo jeito que tirou Já coloquei no lugar aqui O sensor Já conectei tudo direitinho Agora vamos voltar lá no carro Pra instalar no lugar lá Então, rapaziada Vamos lá Dando continuidade ao vídeo aqui Lembra da setinha que eu falei? Ela aqui, ó Essa seta aqui Ela tem que coincidir Com essas aqui, ó Porque aí A bomba vai ficar No lugar certo dela Aí depois só conectar Esses dois cabos aqui Valeu? Deixa eu colocar ela certinho No lugar aqui Coloquei ela aqui Só falta encaixar Vou encaixar aqui Já volto com vocês Então, rapaziada Já coloquei A bomba no lugar Já enrosquei aqui Já tá bem apertado Tá bem apertado já Beleza? Agora é só conectar aqui, ó Ó, conectou Conectou o outro Beleza? Aqui é só conectar Esse aqui Soltou alguma coisa? Não Pronto Pronto Só conectar esse aqui Aqui E esse aqui Aqui Valeu? Deixa eu ver se eu consigo fazer Aqui com uma mão só E Esse aqui eu acho que não vai dar não Deixa eu conectar aqui Já volto com vocês Já foi Já foi Tá tudo conectado Conectei esse aqui também Apertadinho Tudo certinho Agora vamos lá Bater na chave Pra ver se vai dar certo Aí Ó Já marcou Tá vendo? Marcou na reserva Porque realmente Não tem muito combustível Mas Já tá funcionando Vamos dar partida Num carro aqui Funcionando normal Tá vendo? Amanhã eu vou abastecer E mostro a vocês aí Que o ponteiro vai subir Vai marcar no lugar correto Valeu? Acompanha o vídeo aí Então rapaziada Como vocês viram Acabei de abastecer O ponteiro já subiu O devido lugar dele Tá marcando tudo certinho Valeu? Se eu te ajudei de alguma forma Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Tamo junto Até a próxima Tchau